Olá pessoal tudo bem com vocês aqui é o Danilo que está trazendo mais um vídeo no canal e hoje galera estou trazendo esse vídeo aqui junto ou junto com ninguém né que tá vendo tá nem aqui eu vou desligar comigo e hoje galera eu fiz aqui um FNF Pisces Engine vou mostrar para vocês qual fase que tem que é do né aquele lá que é do Mickey eu não sei se eu posso dizer aqui no YouTube ó gente vocês entram nessa fase até essa que é só uma fase com vocês eu não sei qual é essa até agora eu tenho esses bonecos aqui mas eu não gosto de mudar personagem né eu tenho preguiça e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri